Fala galera, estamos aqui com o Ota, ele que é uma lenda viva dos quadrinhos brasileiros trabalhou na VEC, na Ebal, ficou muito tempo na MED e hoje, Ota, eu quero te perguntar o seguinte ainda há espaço para humor, para irreverência dentro dos quadrinhos do Brasil para ser original dentro dos quadrinhos brasileiros? Olha, hoje em dia está meio complicado porque tem muita patrulha tudo que você faz, sempre alguém pode se sentir ofendido essa garota bipolar, por exemplo, eu recebi umas cartas de uma mulher bipolar você não sabe o que é isso, e assim, mas eu vou fazendo é claro que eu procuro respeitar, eu procuro não ofender ninguém mas é complicado porque tolhe muito a criatividade às vezes a gente pensa bem, não, isso aí, antigamente era porque dava cadeia hoje é porque é politicamente incorreto dentro da tua carreira, tu já foi personagem também tu é um personagem, né, Ota? Então, essa história, o personagem que sou eu é o Ota e a garota bipolar, a namorada dele Ota, mas tu tem ideia da tua importância e do personagem que tu é para os quadrinhos brasileiros e como que seria o Ota se definindo? Ah, sei lá, eu apenas fui um cara que fez o meu trabalho Então é simplesmente um cara que gosta do que faz É, é, eu gosto do que faz O bom é que eu trabalho fazendo o que eu gosto não dá muita grana, mas eu sou feliz assim, pelo menos E o lance de quadrinhos europeus, também tem um contato com quadrinhos europeus Queria que tu falasse sobre isso, que mesmo assim, hoje em dia tem uma abertura muito grande para quadrinhos, né, no Brasil isso está aumentando, a Comic Con, tem espaço bacana Mas aí dos quadrinhos europeus, parece que o pessoal está começando a descobrir É, agora o quadrinho europeu, eu acompanhava tudo Quando eu tinha 12, 15, eu comprava tudo que saía, né Agora eu estou meio por fora, porque não dá para acompanhar tudo Porque é muita coisa saindo ao mesmo tempo Mas eu estou notando que o quadrinho europeu finalmente está entrando no Brasil As editoras estão publicando E é bom, porque não pode ficar só super-herói, tudo super-herói Tem que ter espaço para o quadrinho underground, como o meu Faça o teu jabá aí, Ota, o que está lançando aí? Eu estou lançando o gibi da Garota Bipolar Isso é um e-book analógico, tá Porque tudo que é meu sai em e-book primeiro E aí eu lanço analógico para quem não gosta de e-book Valeu, Ota, brigadão, viu Obrigado a você